Agora, na pochila de atividades, nós vamos observar primeiro o ano, diferentes tipos de letras, lá na página 10. O que você irá fazer? Você irá agora pintar as sílabas que formam o nome de cada ilustração e depois vai escrever aqui ao lado, só que com a letra cursiva, isso mesmo. Vamos observar? Primeiro desenho, nós temos um rato. Muito bem! Agora, você irá copiar aqui ao lado, só que com a letrinha cursiva. O próximo é uma aranha. Próximo, barata. E por último, o mosquito. Agora, na número 10, você irá pintar com a mesma cor as palavras iguais. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do pimentão. Vamos pintar ele de vermelho? Então, eu pintei o pimentão de vermelho com a caixa alta, pimentão com a letra cursiva e pimentão com a letra minúscula. Observaram? Agora, você irá fazer o mesmo para sorvete, abacate e cenoura. E na número 11, em qual dos grupos está registrada somente a letra R? Nós temos a letra R em caixa alta, minúscula, caixa alta cursiva e cursiva minúscula. Agora, observe onde está essa resposta. Agora, na página 11, nós vamos observar esta foto e ler a legenda. Vamos lá? Além de detectar explosivos, esse ratinho que está aqui, da espécie Cricetomes Gambianus, consegue sentir o cheiro do agente causador da tuberculose. Isso mesmo! E essa foto é Foto Arena, Alame, Eric Natan. Para lembrar, o texto que acompanha uma foto, ele é chamado de legenda. A legenda aparece embaixo ou ao lado da imagem. E vai ajudar a explicar essa imagem ou acrescentar algumas informações. Agora, no texto, você vai pintar os nomes que aparecem na legenda com as seguintes cores. A espécie do rato. Lembra que a professora leu? Nome bem estranho. Esse nome você vai pintar de azul. E de vermelho, você vai pintar o nome do fotógrafo que fez a imagem. Observe bem ali embaixo do ratinho, onde está a nossa legenda. E a 14, para que os seres humanos usam a capacidade desse ratinho aqui de sentir o cheiro? Vocês lembram que a prof falou que além de detectar explosivos, o que mais ele faz? Observem ali no texto e você vai escrever nessas linhas aqui abaixo. Agora, na página 12, releia este trecho da legenda. Além de detectar explosivos, qual destas palavras pode substituir a palavra destacada? A palavra que está destacada é detectar. Qual será dessas palavrinhas agora que a prof vai ler que eu posso substituir? Eu posso substituir detectar por montar, detectar por identificar ou detectar por apertar? Qual vocês acham? Aí você vai fazer um X na resposta correta. E agora, na letra B, você vai escrever de novo essa frase, além de detectar explosivos. E vai substituir a palavra detectar pela palavrinha que você assinalou aqui em cima. Se foi montar, identificar ou apertar. Certo? E na número 16, você já ouviu falar da espécie camundongo de patas brancas? Sim ou não? Observe bem essa foto que nós temos aqui embaixo. E agora, você vai fazer uma legenda para essa foto. Você pode usar a internet para pesquisar. E a letra B, na página 13, você vai pesquisar mais informações ainda sobre essa espécie. E depois, vai escrever neste quadro abaixo. Não precisa ser muita coisa. Pode ser apenas uma curiosidade que você saiba sobre este camundongo de patas brancas. Ok? E na 17, o Mickey Mouse e a Minnie Mouse são os camundongos mais famosos do mundo. Não é verdade? Veja essa foto a seguir. E escreva agora. Você vai fazer uma legenda para essa foto. Observem bem onde que está sendo esta foto. E agora, na página 14, nós vamos entrar na unidade 8. Fora mosquito! E nós vamos observar alguns cartazes de conscientização. Vamos observar esse primeiro? Este está falando sobre a leptoaspirose. Leptoaspirose é uma doença provocada principalmente pelo contato da pele com a água da chuva, de córregos, esgotos e lixo que são contaminados pela urina do rato, pelo xixi do rato. Isso mesmo. E quanto maior o contato com a água das enchentes, maior é a possibilidade de se pegar a leptoaspirose. E agora, vamos observar bem este cartaz? Observar o que aqui embaixo está dizendo a frase. Essa doença pode matar? Observaram? Agora, você irá contornar. O que mais chamou a sua atenção no cartaz? A professora foi o nome, o nome dessa doença. Aí, você vai circular. Ah, foi o desenho do rato. Você vai circular o que mais chamou a sua atenção. O cartaz, agora, número 2, apresenta uma campanha para prevenir uma doença ou para eliminar os ratos? Qual vocês acham que é a correta? Agora, na página 15, você vai contornar no cartaz o nome da doença citada. E depois vai copiar aqui nessa linha. Lembra que o nome é leptoaspirose. A número 4 diz assim. Essa doença, ela é provocada pelo quê? Por enchentes que prejudicam também os ratos? Ou pelo contato da pele com a água contaminada pela urina do rato? E a número 5, nós vamos reler esse trecho. Quanto maior o contato com a água das enchentes, maior a possibilidade de se pegar a leptoaspirose. Qual é a recomendação dessa parte aqui no cartaz? É para nós andarmos sem chinelo, na calçada, sem problema nenhum? Ou para evitar o contato com a água, principalmente as águas de enchente? E a número 6, releia essa frase. Essa doença pode matar. O cartaz, essa foto, esta frase vai aparecer com letras pequenas ou com letras grandes em destaque? Aí você irá responder fazendo um X na resposta correta. Agora na página 16, nós vamos ver os espaçamentos entre as palavras. E vamos separar agora este trava-língua com um tracinho, separando cada palavra. Vamos ler com a professora? O rato roueu a roupa do rei de Roma. Agora, observem, colocando o risquinho. O rato roueu a roupa do rei de Roma. Agora, quantas palavras há neste texto? Quantas que vocês conseguiram observar? Letra B. Copie agora o trava-língua e não esqueça de separar as palavras. E a letra C, você vai copiar do texto as palavrinhas que tenham. Uma letra desta frase, o rato roueu a roupa do rei de Roma. Que tem somente uma letra. Outra palavra que tem duas letras. Outra que tenham três letras. Com quatro letras e com cinco letras. E agora, na página 17, vocês irão pintar as sílabas que compõem o nome dessas ilustrações que estão aqui. Vamos observar o primeiro? Nós temos um rato. Vamos fazer juntos? Então, eu vou pintar a sílaba Rá e vou pintar a sílaba Tô. E aqui embaixo, vou escrever Rato. Agora, você irá fazer o mesmo para Ratoeira, Roupas e Coroa. E a número nove. Que objetos representados nas ilustrações que estão desenhados aqui embaixo vão começar com a mesma sílaba do rato? Lembrem que o rato começa com a sílaba Rá. Vamos ver quais são os desenhos que nós temos aqui? Raquete, Remo e Rádio. Agora, você vai escrever o nome das figuras que você pintou. E agora, você vai lá no material de apoio. Vai destacar as fichas e a moldura do material de apoio e vai brincar com as palavrinhas. Se divirtam! E agora, você vai fazer o nome das figuras que você pintou.